Fala pessoal, aqui novamente com vocês o Wilker Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu venho aqui para tirar dúvidas de muitos de vocês e talvez quem sabe matar a curiosidade principalmente de vocês aí que gostam de acessar o meu blog, o WilkerCosta.net e consumir o conteúdo que eu compartilho por lá. A dúvida é a seguinte, Wilker, qual o template que você usa no seu blog e qual o template que você recomenda para quem está iniciando no mundo dos afiliados? Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para apresentar um top 3 com os melhores templates do mercado para você investir o seu dinheiro de forma acertada para que você tenha retorno sobre esse investimento da forma mais rápida possível. Tá bom? Então eu quero trazer toda a minha experiência, principalmente de utilização desses templates para poder falar e explicar para você as vantagens e desvantagens de cada um deles e no final revelar para você qual o template que eu uso e o porquê. Tá certo? Então fica comigo até o final do vídeo e, se possível, já vai deixando aí o teu like, né? Já vai se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito ainda e ativando as notificações pelo sininho para que isso me motive a trazer sempre novos conteúdos como esse aqui para você, tá bom? Então se você está em dúvida aí de qual template você vai comprar ou vai escolher ou vai utilizar fica comigo até o final porque a gente vai ver tudo isso a partir de agora, tá bom? Mas antes de eu ir aqui para a tela do meu computador e mostrar para você exatamente os três templates que eu quero apresentar, eu quero passar duas informações muito importantes, principalmente se você estiver iniciando agora. A primeira delas é que talvez por aí na internet afora, você estudando marketing digital, marketing de afiliados, todo esse paranauê que envolve o trabalho online, talvez você tenha escutado aí por uma boca ou duas bocas, né, de algum suposto guru que a estratégia de blog não funciona, ou talvez a estratégia de blog é a pior que existe. Eu já ouvi essa balela aí na internet e fiquei abismado porque tem pessoas que acreditam antes mesmo de testarem. Porque geralmente quem fala isso é quem colocou em prática a estratégia e ficou frustrado porque não conseguiu resultados. Então antes de você seguir uma determinada opinião, teste. Ah, você ouviu fulano de tal falar que o tráfego pago não funciona, então não vou nem perder meu tempo. Não faça isso, teste, vá testando e você vai ver na prática a partir do que você está fazendo se aquilo realmente funciona ou não. Eu sempre fiz isso, eu sempre fui lá e testei para ver se funcionava ou não. E aí eu falo para você o seguinte, o blog funciona, funciona para mim, funciona para várias pessoas que estão no mercado aí na internet. Agora sim, a diferença é que é uma estratégia que não traz resultados tão rápidos. Por quê? Porque primeiro você precisa criar conteúdo para o seu blog, precisa engajar as pessoas que chegam até nele, precisa reter essas pessoas, ou seja, fazer um trabalho de email marketing também para poder reter esse público que chega lá. Então assim, é uma estratégia que dá bastante resultado, hoje os meus resultados quase em sua totalidade são oriundas dos meus blogs, certo? Porém, é uma estratégia que leva tempo para você conseguir resultados. É uma estratégia de médio e longo prazo, tá certo? Então funciona. Se você está em dúvida, se funciona ou não funciona, se você está em dúvida agora em conflito com o que eu estou dizendo, com o que você viu do determinado guru falou aí na internet, faça os seus testes, tá? Crie um blog, comece a trabalhar nele e futuramente você volta aqui com a sua opinião formada a ser que, ah, o que não funcionou para mim, então beleza, vou para outro lugar, vou para outra estratégia e aí vida que segue. Mas para mim funcionou e funciona para várias pessoas e para você ter essa certeza é só testar, beleza? Combinado? Pronto. A segunda informação é a seguinte, muitas pessoas chegam até mim e perguntam, Wilker, dá para começar a trabalhar com blogs utilizando templates gratuitos? Dá, por quê? Porque eu comecei assim lá em 2014. Se você visitar o meu blog hoje, wilkercosta.net, você vai ver um layout totalmente diferente do que era em 2014. Eu vou tentar resgatar um print da tela, de como era o meu blog antigamente, para o que é agora. Se eu conseguir, as imagens vão aparecer aqui na tela, aqui na hora que o meu editor fizer a edição. Vai aparecer aqui para você em algum lugar, tá certo? Se eu conseguir, se eu não conseguir, não vai aparecer. Mas o fato é que eu comecei com um template gratuito, que era chamado de Generate Press. Esse template até hoje ainda existe no repositório do WordPress. Era um template que era bom, porém bastante limitado. Tanto que na época, porque eu não tinha recursos financeiros para poder comprar um template, o que foi que eu fiz? Eu tinha conhecimento de programação. Então eu baixei um template gratuito, o Generate Press, e fiz algumas edições para deixar do jeito que eu queria. E aí surgiu a primeira versão do meu blog lá em 2014. Depois de um ano com esse template, foi que eu comecei a ter resultados. Aliás, tive resultados durante todo esse ano. E depois de um ano de blog, eu resolvi realmente investir em um template pago. Que é justamente o template que eu quero apresentar agora aqui para você na tela do meu computador, que é o template épico da Umbé Fácil. Na época, esse template aqui, criado pela equipe do Viver de Blog, Henrique Carvalho com o Márcio Duarte, esses caras, eles meio que foram os pioneiros na criação de um template brasileiro voltado para o marketing de afiliados. Na época, foi sucesso, cara. Tudo quanto era blog, estava utilizando o épico. Tanto é que, se você acessasse blog de fulano, ciclano, todos estavam utilizando o épico, porque foi o pioneiro realmente no mercado a trazer um template responsivo, inteiramente, voltado para o marketing de afiliados, voltado para a conversão. Porém, o tempo passou e muita coisa mudou e outros concorrentes surgiram. Mas o fato é que o nosso top 3, hoje, ele está com o épico. Na época, foi o meu primeiro template. Cara, eu ganhei muito dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro com o épico naquela época, você não tem ideia. Era um template que realmente funcionava absurdamente bem, né? E me trazia várias funcionalidades que eram quase, assim, digamos, impossíveis de você encontrar em um template gratuito. Na verdade, é impossível de você encontrar em um template gratuito. Porém, assim, era algo de outro mundo. E aquilo ali, depois que eu investi, meu, eu consegui o retorno sobre o investimento, assim, de forma realmente exponencial, eu diria. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender aqui como é que é o épico, quais suas vantagens, desvantagens. Olha, o épico hoje, ele está na sua nova versão, que é a Odyssey, né? 1.11.49. Uma das vantagens desse template é que ele realmente tem uma frequência muito boa de atualização. O Márcio, que é o cara que está por trás agora do template, ele frequentemente atualiza o CERN, né? O código do épico, sempre trazendo novas funcionalidades para poder aprimorar as pessoas que o utilizam, né? Então, assim, é um blog que oferece, ó, digamos, várias integrações com ferramentas de email marketing, né? Por exemplo, aqui, ó, Mailchip, RDState, Lead Love, Esmalt, Sandblue. E também tem vários recursos. Aqui você vai encontrar diversos plugins adicionais que vão trazer, digamos, diversas funcionalidades dentro do seu blog. Além de ele ser responsivo, ou seja, ele se adapta a qualquer tela, seja celular, desktop, smart TV, ele também traz em seu arcevo, ó, diversos plugins. Deixa eu rolar aqui o mouse para você poder ver, ó. Ele traz o épico Capture, que é um plugin para você capturar, colocar caixas de captura ao redor do seu blog. O épico Autor, que é para você colocar um box de autor dentro do seu blog, também, geralmente, na Saidebar. O épico Pop, que você seleciona os artigos mais populares e tem também a oportunidade de colocá-lo dentro de um Saidebar no seu blog. O épico Páginas, o épico Social, o épico Aviso, certo? Então, assim, são recursos que, naquela época, cara, era, assim, outro mundo, era outro nível, né? Hoje, né? Hoje nós já temos diversos templates da concorrência que oferecem esses mesmos recursos, tá? Mas o grande diferencial do épico, além do seu suporte com o Mácio, é exatamente essa questão do design. Ele preza muito pela qualidade do design, tá? Se você perceber, a página de vendas do cara é fantástica, tá certo? E também a questão de atualizações. E outra coisa também, comprando uma licença do épico, você tem, ó, blogs ilimitados. Você não precisa pagar, por exemplo, um valor a mais para ter, por exemplo, a oportunidade de instalar ele em outros blogs. Então, é uma licença única que você pode instalar em diversos blogs aí, ilimitados blogs, tá bom? Diferentemente de outros templates que você precisa, por exemplo, comprar um pacote de 5 licenças, 10 licenças, 15 licenças, e aí por diante. Mas aqui, ó, você paga um único valor e uma única licença vai servir para diversos blogs aí na internet, tá certo? Bom, a desvantagem, né? Na verdade, aqui, algumas desvantagens do épico que fazem ele estar no top 3, ou seja, no terceiro lugar, assim, é exatamente, primeiramente, o seu preço. Ele não é um template barato, ó, deixa eu rolar aqui o scroll. Você vai ver que ele custa, ó, 482 reais, vírgula 40 centavos. Porém, você pode parcelar em até 12 vezes de 47 reais. É um template, assim, bem caro, comparado aos outros que eu vou apresentar aqui. E uma outra desvantagem também do épico é justamente a sua, digamos assim, compatibilidade com as atualizações do Google, né? Quem já está um pouco mais enterado aí no mercado de posicionamento de sites vai ver que o Google lançou uma nova atualização agora em agosto que se chama Core Web Vitals. Ou seja, é uma atualização que preza pela velocidade... Nossa, que barulho! É uma atualização que preza pela velocidade de carregamento do seu site, pela velocidade de renderização das imagens. É uma atualização que o Google lançou para dar prioridade aos sites que realmente trazem de forma rápida a informação que o usuário está buscando. É assim, tipo, o usuário vai lá no Google e pesquisa como instalar o plugin WP Rocket. E aí o seu blog aparece lá, mas quando a pessoa clica para acessar o seu blog, é uma lentidão absurda para carregar toda a informação. E o usuário sai de imediato daquele site porque está demorando muito a carregar. Isso faz parte do Core Web Vitals e, geralmente, o Google trouxe essa atualização para poder realmente deixar lá embaixo todos os sites que não se adequem a essa nova atualização. Então, o Epico, a sua estrutura, o seu código, fonte, ele não está ainda adaptado à atualização do Google. Ele precisa realmente se atualizar para poder prover essa característica aí para os seus utilizadores. É só você fazer um teste com um blog, com um template app instalado, lá no Google PageSpeed, para você ter uma noção da velocidade de carregamento e a pontuação que o Google vai dar para um blog que utiliza o Epico. Você vai ter uma noção, realmente, da má qualidade nesse aspecto. Além de ser um template caro, ele precisa se atualizar no cerne do código fonte para poder se adaptar às novas atualizações aí do Google. Tá certo? Beleza. Esse aqui é o nosso top 3, certo? O nosso top 2... Ah, outra coisa importante também, ó. Ele dá uma garantia de 30 dias. Então, você pode testar o template por até 30 dias e ver se realmente ele é o que você busca ou não, tá? Aí você pode pedir o seu dinheiro de volta, sem problema nenhum. Aí, caso você não esteja satisfeito com o template. E também tem os outros bônus aqui, ó, que você pode depois dar uma lida aqui na página de vendas para poder ver na prática aí essas questões, tá bom? Mas vamos lá. O nosso top 2 é o template Avenger, né? De criação aí do Fábio Vasconcelos e do Carlos Lourenço, certo? É um template que é bem recente no mercado. Foi lançado agora, eu acho, se não me engano, no comecinho de 2020. E de lá pra cá ele tem feito um sucesso enorme entre os afiliados tanto profissionais, que são afiliados que já estão na parada há muito tempo, como afiliados iniciantes. Então, assim, quando você vê um afiliado profissional, um cara que já tem bagagem, utilizando um template como esse, pode ter certeza que é um template de qualidade. É um template bom, que entrega realmente resultados. Então, assim, depois que esse template entrou no ar, muitos afiliados profissionais começaram a utilizar. Eu tive a oportunidade de testá-lo, né? Porém, não gostei de algumas coisinhas ali que ficaram meio, digamos, confusas para o seu utilizador. E aí eu fui para um outro template que é, inclusive, o nosso top 1. Eu não vou falar ainda, né? Mas talvez você já esteja imaginando qual é. Mas o fato é que eu também testei esse template e não gostei muito. Mas ele possui as suas vantagens, possui as suas qualidades, das quais você vai ver na prática se você optar por ele aí dentro do seu projeto. Tá? Tudo que o Epico tem, ele também oferece. Você vai ter lá os widegates específicos, né? Você vai conseguir criar páginas em minutos, né? Uma das características desse template é que, diferentemente do Epico, ele consegue oferecer páginas genéricas, em minutos. Páginas de ferramentas, páginas de captura, páginas de confirmação. Tudo isso você consegue criar com o WP Avenger. Tá bom? Aqui é um pouco do visual, né? Do template. Captura mais vídeos no seu blog. Orientação. Então, tem várias coisinhas aqui que são bem interessantes aí. E até mesmo o nome, né? Avenger, Vingadores, né? E todo aquele Paranáue todo de marketing. Aqui são as ferramentas que ele consegue se integrar. Ele colocou uma lista aqui. Optimize Press, o Akismet, o W3 Total Cache, o Discos, o Elementor. São diversos plugins que são adaptáveis aí ao template. Aqui são os bônus, ó. Cri páginas de captura, elegantes, focais em conversão de links. Você consegue criar páginas de captura. Personalizar a cor. Então, assim, você tem a capacidade, diferentemente do Epico, de criar páginas, assim, diferenciadas e que são páginas importantes para o seu projeto para poder oferecer a sua audiência. Como páginas de captura, páginas de entrega de recompensa, páginas de confirmação. Todos esses tipos de páginas você consegue desenvolver aí para oferecer a sua audiência. Tá certo? Aqui são alguns templates. Aliás, alguns blogs famosos que utilizam o template. Calfit Lucrativo, da Mafalda Melo, que é exatamente o exemplo que eu quero trazer aqui para você, né? Mais à frente do nosso vídeo. Aqui outros projetos que utilizam o template. Bom, aqui entra a parte do valor do template. Uma licença só. Ou seja, o que significa? Você vai poder utilizar em um único site. Você paga R$ 87,00. Que é um valor irrisório comparado ao valor que o Epico cobra, né? Você vai poder instalar em um único domínio. Se você quer mais licenças, aí nós temos o plano de R$ 247,00, que você pode instalar em até 5 sites. Certo? R$ 247,00 em até 5 sites. E ilimitado, ou seja, você vai instalar em quantos sites você quiser, é R$ 397,00. Mesmo no plano ilimitado, né? É bem mais barato do que o Epico, porque ela está cobrando R$ 480,00, né? Pelo template, para você poder instalar em qualquer domínio. Então, assim, você tem três opções. Ah, eu quero só comprar um para o meu site mesmo. Não tenho mais de um site. Então, você vê aqui em R$ 87,00. Faz um teste. Tem a garantia também que você pode fazer o processo de teste. E se não for do seu agrado, você vai lá e pede o seu dinheiro de volta, tá bom? Aqui são os bônus, ó. Bônus pacote de gráficos. Atualizações automáticas dentro do WordPress. Acesso à área de membros. Suporte vitalício e sem anuidades. Atualização vitalícia e sem anuidades. Curso bônus criação de mockups. Menu fixo. Certo? Então, aqui são os bônus que você vai receber ao comprar o WPayavent. Aqui mais alguns bônus, ó. Trabalha no seu blog enquanto ele trabalha para você. É uma página de construção e formato de captura. Página com todos os seus links, que é uma página que muitas pessoas usam no Instagram. É uma página de captura para construir a sua lista, né? Página de obrigado. Contador regressivo. Também o template oferece. Coisa que o Epico não tem. Certo? Ó. Compartilhamento de redes sociais, treinamento de otimização e SEO. Então, assim. São diversos bônus que caracterizam esse template como o nosso top 2. Bem melhor do que o Epico, né? As atualizações do Avenger também ainda não estão 100% adaptadas às atualizações do Core Web Vitals. Wilker, por que você fala Core Web Vitals a todo momento? Porque foi uma atualização que derrubou muita gente no mercado. Eu digo derrubou no ranking de pesquisa. Porque quando a gente cria um blog e trabalha com conteúdo, é justamente para posicionar esse conteúdo o mais próximo possível do topo do Google. Desculpa. Para que as pessoas possam acessar o seu conteúdo, ler o seu conteúdo e assim consumir aquela informação. Tá certo? Então, quando o Core Web Vitals surgiu no mercado, derrubou várias pessoas. Porque elas estavam utilizando templates ruins, estavam utilizando templates que não tinham código limpo, enxuto, templates que demoravam a carregar. E tudo isso causou um grande movimento na internet, principalmente dos produtores, das pessoas que são donos de templates. Para poder correr enquanto o tempo para atualizar os seus códigos. Tanto é que diversas pessoas estão fazendo isso até hoje. Estão correndo atrás ali de melhorar a taxa de velocidade, de carregamento, para poder não perder posições ou até recuperar as posições que foram perdidas. Então, como eu falei, o Epico parou no tempo. Parou lá em 2014. Mesmo com as atualizações, ainda é um template que no seu código, ele é muito sujo. Não é um código limpo. Já que no Avenger, ainda não está 100%. É um template rápido, bom, leve. Porém, ainda não está 100% de acordo com a Core Web Vitals. O que pode ocasionar na perca de posições dentro do seu projeto de construção de conteúdo. Isso foi o principal motivo de eu ter parado de utilizar o Avenger. E ter ido para o meu outro template, que é o Top 1, que é o template que eu uso hoje. E também algumas coisinhas que existem no processo configuracional do template. que acabou me deixando triste e, assim, confuso em fazer acontecer, né? Alguns errinhos ali, que postados no suporte também foram, assim, meio confusos para mim poder entender, mesmo com o suporte me ajudando. Então, assim, cara, se é para mim ter dificuldade, eu vou para outro template que já está me tentando há muito tempo. E que é exatamente a escolha que eu fiz e que hoje estou com ele lá, trabalhando 100% no meu blog, tá bom? Mas é um ótimo investimento para você que quer iniciar, você pode testar, tem um plano aí de R$87,00. Se não for do seu agrado, você pode migrar aí para o outro template e pedir o seu dinheiro de volta, tá certo? Sete dias de garantias, ó. Diferentemente do épico, aqui são só sete dias. Então, se você instalou lá o template, você tem sete dias para poder testar. Se não for do seu agrado, peça o seu dinheiro de volta e bola para frente, tá bom? E o nosso top 1 aqui, o queridinho da nação, o queridinho do WC e da sua empresa e de seus clientes, é o WolfWP do François Soares. Cara, já vai fazer dois anos, né, que, aliás, dois anos não, um ano e meio que eu estou com esse template aí no meu blog, tá? E, assim, é um template que surgiu justamente para derrubar toda a concorrência relacionada a templates para conversão no marketing de afiliados. Então, assim, ele primeiramente derrubou o épico, né? O épico, por si só, já caiu sozinho, né? Mas ele também bateu de frente com o WP Avenger, né? São dois templates que batem de frente e que, assim, na minha concepção, o WolfWP é bem melhor do que o WP Avenger. Primeiro porque o preço é muito bacana também. Segundo, as atualizações que o François oferece são frequentes. Terceiro, oferece um suporte qualificado. Tem até um fórum de suporte lá que a galera pode se ajudar, né, com relação a problemas, em relação ao template, tá bom? Quarto, porque também tem diversos recursos aqui que, somados, favorecem um bom trabalho para o afiliado. Então, vamos aqui entender um pouco, ó, o que que ele oferece. Ele é bonito e elegante, isso todo mundo sabe. Principalmente depois da atualização para a versão 2.0, ele se tornou um template, assim, cara, muito bonito e muito rápido, tá certo? Ó, tá aqui, rápido, tá certo? Responsivo, wise, incríveis, tudo que o Épico e o Avenger tem, ele oferece, tá bom? Alta customização, qualidade comprovada, suporte rápido, tudo isso eu atesto na prática. Por quê? Porque eu realmente testei isso e vi que era exatamente como era, como estava sendo dito aqui na página de vendas. Ó, o WolfWP 2.0. O que foi que aconteceu nessa versão 2.0 do WolfWP? Ele, o François, implementou um construtor de páginas próprio, tipo Elementor, mas apropriado e 100% integrado ao WolfWP. Você consegue criar qualquer tipo de página, inclusive dentro do meu curso, o WolfWP Descomplicado, eu não falei pra você, eu ia falar ainda, mas eu tenho um curso, o WolfWP Descomplicado, que é meio que um mini curso ensinando a galera a trabalhar com o WolfWP. Nele eu mostro como criar uma página do zero utilizando o construtor do próprio template. Isso não existe nem no Avenger e nem no Épico, não existe esse construtor. Então, assim, é algo que o François inovou e colocou aqui pra poder ajudar a galera que quer trabalhar com o WolfWP. Você consegue criar qualquer tipo de página, qualquer tipo de página, com qualquer tipo de design que você imaginar. Você não fica enraizado ali só com o design que é próprio do template, né? Aqui você consegue criar qualquer tipo de design, certo? Quando eu falo design, é cor, é estilo, é modelo, é tudo, tá bom? Layout 1.0, 2.0, ou seja, você tem a oportunidade de escolha. Ah, eu não gostei do 2.0, eu quero voltar para o 1.0. Você volta lá para o 1.0 e permanece no layout do 1.0. Você tem essa opção de escolha, de permanecer no 1.0, no layout da versão 1.0 do template, ou ir para o layout da versão 2.0, que é, assim, meu, muito melhor. Blog avançado, né? Então, assim, você tem tudo isso em mãos, tá? Capturas de e-mail no topo do site, na site de bar, fim dos artigos e páginas, dentro dos artigos, no rodapé, pop-up, você consegue criar um pop-up, você não precisa recorrer a plugins externos, você consegue criar um pop-up, consegue criar a página de captura, consegue criar a página de vendas, tudo isso a partir do construtor lá, do template, tá bom? Integrado aos principais serviços de e-mail marketing, temos algumas capturas extras, como a captura para o Telegram e para o WhatsApp, coisa que nos outros templates não oferecem, pelo menos não no épico, né? Aí você tem uma área de membros própria, com diversos tutoriais que o François gravou, certo? Uma área de membros completa, com os tutoriais, com a sua chave de licença, com o fórum de suporte, tá tudo lá, cara, ó. Você vai conseguir gerar as chaves de licença, acessar o fórum de suporte, fazer o download dos temas, do tema, consultar a documentação e assim por diante, tá bom? Então é o seguinte, aqui são os outros recursos, depois você pode olhar com mais calma, tem vários deles aqui, e aqui são os bônus, ó. Você vai receber o Page Builder, que é justamente o construtor de páginas, certo? Para você construir qualquer tipo de página. Uma página de ferramentas, que você vai poder construir ali, né, um espaço onde você vai poder listar as ferramentas que você usa, até para ganhar um dinheirozinho a mais como afiliado. Página de produtos ou serviços, página de e-books, agrupador de links para você utilizar na sua build do Instagram, suporte à lei de privacidade, certo? Gradiente, pop-up de captura, página de captura, página de obrigado, página de confirmação, página em branco, certo? Mais de 900 fontes de textos, barras de aviso no topo e no rodapé, shortcodes personalizados, wide-get de artigos em destaque, cara, é muita coisa mesmo, muita coisa. Ó, mais turbo WordPress, bônus em desenvolvimento. Quer saber quais os melhores plugins para você usar no seu site? Como deixar mais veloz, mais seguro, mais otimizar para SEO? Em breve tudo isso será disponível. Está montando um módulo lá dentro da área de membros para ensinar a pessoa a turbinar o seu WordPress. E agora eu vou falar aqui em primeira mão, assim, em primeira mão para você, agora em novembro, o François me confidenciou que está lançando a versão 3.0 do WolfWP. Essa versão vem para ficar 100%, digamos, compatível com o WebCore Vitals, ou seja, com a atualização do Google. Não só ele recebeu várias reclamações do mercado, de lentidão, algo do tipo. Todo mundo que é produtor de template recebeu essa reclamação. E ele já colocou e já confidenciou para os seus clientes que a versão 3.0 que vai ser lançada agora, no comecinho de novembro, vai estar disponível em 100% compatível com o WebCore Vitals. Por isso que eu gosto tanto desse template, porque as atualizações, cara, são fenomenais. E, por si só, ele já é bastante rápido. E aí, inclusive, eu peço que você acesse o meu blog, faça o teste no Google PageSpeed, que você vai ver a velocidade de carregamento do meu blog. Daí você tira. E com essa atualização que vai surgir, que eu já estou ansioso, vai ficar, cara, meu, 100% aí realmente eficiente, tá bom? Vamos lá, garantia de 15 dias, tá? E aqui nós temos o preço do produto. Para um site, você paga R$87,00. Para cinco sites, R$217,00. E para ilimitados sites, R$497,00. É um preço que compensa, certo? Esse aqui é o meu top 1. Esse é o melhor template do mercado, na minha opinião. E você pode testar e terá 15 dias para poder fazer o teste e verificar se é realmente o que você busca ou não aí no que tange template para blogs de marketing de afiliados, tá bom? Agora, para finalizar o nosso vídeo, eu quero apresentar três exemplos de blogs que usam os três templates aqui apresentados. O primeiro é justamente o Fiquei Sem Crachá da Luana Franco, certo? Que utiliza o épico. Esse aqui, basicamente, é o blog da Luana e o template épico na sua essência, digamos assim. Você pode ver que ele possui um layout bem interessante, tá bom? Bem interessante mesmo. Utilizei esse template, cara, por quase quatro anos. Foi só sucesso, mas chegou a hora de mudar e de procurar realmente melhorias ainda mais dentro do mercado. Tanto é que eu saí do épico e fui para outro template. Então, você pode acessar o site da Luana aí, Fiquei Sem Crachá.com.br, para você ver na prática o layout desse template, caso seja do seu interesse. O segundo site é o site da Mafalda Melo, As Mulheres Estão Dominando o Mundo, realmente. E ela utiliza o WPAvenger, do Fábio, tá? E você percebe que também é um template bem agradável, né? Um visual bem legal. Você pode estar dando uma olhada depois aí, com mais calma no template dela, né? No blog dela, para poder avaliar o template na prática, tá certo? Deixa eu acessar aqui um artigo para você ver. O layout do artigo. Aqui é um artigo do blog, certo? Então, você percebe que tem o site de bar aqui, e tudo bem bonitinho, de acordo com o que o template oferece. Então, esse é o nosso top 2. E, para fechar, um exemplo de uso do WolfWP, é o meu blog, né? O wilkercosta.net. Esse blog aqui, que já é bastante conhecido aí, da galera que me acompanha aí, rotineiramente, nas redes sociais, e nos meus meios de comunicação. Pronto. Essa aqui é a página inicial que eu desenvolvi, né? Utilizando o WolfWP. Perceba que é uma página bem legal, né? Eu consegui criar ela sem utilizar nenhum construtor de páginas externas, como, por exemplo, o TrevArchitect, que é um construtor que eu gosto muito, ou talvez o Elementor. Eu criei 100% com o construtor, né? O PageBuilder do WolfWP. Perceba que está muito massa. Já recebi diversos elogios por causa dessa página principal aqui. E indo para a listagem dos artigos, aqui também é a listagem dos meus artigos. Perceba que também o visual é bem interessante e bem agradável. Deixa eu acessar um artigo aqui, para a gente ver como fazer a criação de conteúdo para events. Ele é bem interessante, ó. Bem clean, ó. Bem rápido. Então, assim, isso aqui é o template do WolfWP. É o template que eu estou, é o template que eu pretendo continuar. Conforme as atualizações vão surgindo, o Françoel vai melhorando o template. Graças a Deus eu encontrei ele na minha trajetória. E depois que eu instalei ele, cara, assim, a quantidade de leads que eu comecei a capturar, a quantidade de vendas que eu comecei a receber, quadruplicaram, né? Tanto pela velocidade, como também pelo visual, no qual você percebe um visual que dá gosto você ficar olhando, e também dá gosto você continuar a leitura, porque não é, ó, algo assim, poluído, não possui uma poluição visual. Então é algo bem interessante. Então é isso. Apresentei aqui um top 3 com os melhores templates do mercado para quem quer trabalhar como afiliado. Falei sobre cada um deles, falei sobre a experiência que eu tive com cada um deles. E se eu puder recomendar um template para você hoje, eu recomendo o WolfWP do Françoel, que tem um preço bacana, tem uma qualidade fora do comum, e também tem um suporte espetacular. Mas você pode fazer os seus testes, tem a garantia dos produtos, e aí você vai poder testar na prática aquilo que funcione melhor para você. Lembra o que eu falei no começo? Não adianta eu falar para você qual é o melhor. Você tem que ir lá e testar. Talvez o meu melhor não seja o melhor para você. E assim por diante. E vida que segue. Talvez o que eu indique não funcione para você. Mas você só vai saber se você testar. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui do nosso canal. Qualquer dúvida sobre o que eu falei aqui, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Pode deixar o seu comentário deixando o seu elogio, sua crítica, sua sugestão, o que for. O importante é você comentar. Se você gostou do vídeo, dá um like aí para me ajudar. Compartilha ele com a tua audiência. E se inscreve no canal. Não esquece, cara. Se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que eu quero compartilhar com você. Porque tem muita coisa boa ainda para ser compartilhada. Tem muito conhecimento aqui dentro que eu quero compartilhar com você. Eu não escondo nada. O meu intuito é sempre compartilhar conteúdo com você do mais alto nível. Tá bom? Grande abraço para você. Sucesso. A gente se vê por aí. Tchau.